Olá amigos, um abraço a todos. Hoje no quadro Radialistas de Sobral, a gente vai saber um pouco da vida, da trajetória profissional do nosso amigo Tupinambá Marques. Bom, Ivan, agradecer a você pela oportunidade, vocês que fazem um blog sobralense também. E eu comecei muito cedo, digamos assim, ouvindo meu pai, né? E em 96 eu fiz o curso de Radialista, na Uva, pelo sindicato e de lá pra cá não parei mais. Já são 21 anos quase, fazendo esse programa todo produzido e é uma alegria poder participar, levar alegria às pessoas em casa, né? Essa questão do humor, quando você estudava, você também fazia brincadeiras durante os intervalos na escola? Como era? Eu fazia sempre. Eu fazia imitações das minhas diretoras, professores, colega de classe. Isso aí me custou muitas palmaras do meu pai, né? Mas eu continuei fazendo isso de criança, adolescente. E até hoje faço isso, imitando pessoas de Sobral, pessoas a nível nacional. E eu considero uma homenagem às pessoas, né? Mas eu fiz muito isso na sala de aula, nas ruas. Isso aí, apanhei muito, mas valeu a pena. Na sala de aula você já era atração também, né? Eu tinha o nome de gaiato, né? Porque eu arremetava as professoras, meus colegas, mas sempre no bom sentido da coisa, né? Então eu sempre tinha facilidade de imitar as pessoas. E assim eu fui fazendo o trabalho até hoje, né? Imitando pessoas de Sobral, principalmente. O que representa o senhor Marcos da Cruz na sua vida profissional, Tupinambar Marques? Muita coisa. Meu pai me influenciou, meu pai me ensinou. Meu pai era meu mestre, meu pai era meu crítico, meu pai era tudo assim, porque eu cresci ouvindo meu pai fazendo novelas no rádio, escrevendo a novela. E aquilo ali, eu já estava na vida. Não é porque eu quis ser igual ao meu pai, mas aconteceu tudo naturalmente, né? O tempo foi passando e eu fui fazendo o que meu pai faz, só que ele fazia as novelas, também tinha imitações. E eu faço isso hoje também, que Deus me dê esse dom de imitar, de poder criar. Então eu agradeço a Deus esse dom que Deus me deu, que eu herdei também do meu pai. Só para lembrar os nossos internautas, que seu pai foi o primeiro radialista a falar aqui em Sobral, no emissor de rádio. Isso, meu pai colocou a Rádio Iracema no ar, que era a Rádio Irapuã. Depois colocou a Rádio Educadora e também colocou o nome de Rádio Tupinambar, que é esse Rádio Difusora. Meu pai foi quem deu a ideia para o padre Palhano e ele absorveu essa ideia e colocou o nome de Rádio Tupinambar em homenagem a Dom José, e esse Rádio Difusora de Sobral. Ô Tupinambar Marques, o que representa a extinta Rádio Caissara na sua vida profissional? Caissara tem uma saudade dela, sabe? Porque foi lá praticamente que eu comecei a fazer imitações e me dando chance de ser entrevistado por lá, por vários profissionais do rádio, o Sabino Melo, o Ivan Frota, o Tarciso Faris, que Deus já o chamou. Enfim, eu tenho assim, boas declarações, cheguei a trabalhar na Rádio Caissara, fazia vinhetas para a Rádio Caissara, que as dois estão rodando por aí, e fiz uma bola na trave, o qual eu tenho muita saudade de fazer um programa de meia hora, mas muito gostoso na Rádio Caissara. E sobre o curso de radialista, quem me deu uma força para você fazer, quem me incentivou? Muitos amigos, especialmente o Artemis da Costa, porque ele me incentivou, eu estava sem dinheiro na época, e ele me incentivou, me prestou dinheiro, eu fui fazer o curso, e eu estou por aqui. E graças a Deus, o Artemis, a gente começou junto o curso, e estamos aqui, o Artemis da Rádio Educadora, e aqui na Paraíso, há quase 21 anos aqui. O curso foi na Universidade, em 1996. Isso, tinha muita gente, por sinal de fora, 75 pessoas, pessoas do Maranhão, do Piauí, de Fortaleza, e nós aqui de Sobral, igual você também, Ivo, foi que fez o curso de operador, e eu também alocutou. Parabéns a você também. Certo. O Tupinabá, a gente observa que tem algumas vinhetas nas emissoras de Fortaleza. Você também trabalha para o pessoal de lá? Como é que funciona essa ligação com os radialistas de Fortaleza? Essas vinhetas, eu fiz na base da amizade com o meu amigo, o Colombo Sá, da Rádio Cidade, Grupo Cidade de Comunicação. O tempo que ele estava na clube, e ele me pediu umas vinhetas com antigos operadores, que era o Luizinho, e agora com o Tony Masoli, né? Então tem muitas vinhetas lá, eu participo de aberturas do programa do Colombo Sá, é o Clube dos Tetéu, não dorme ninguém, está mais de 60 anos no ar, e para mim é uma alegria muito grande, né? Poder colaborar com o Colombo Sá e com o Grupo Cidade de Comunicação. E sobre sua vida aqui na Rádio Paraíso, o seu programa que vem se destacando há décadas, como é que funciona o Tupinambá? Como é que surgiu esse programa aqui na Paraíso? Eu sempre tive vontade de fazer um programa de humor. Quando surgiu o curso de radialista, eu... Primeira coisa que eu pensei, vou realizar um sonho, é fazer um programa de humor no rádio. todo produzido, criado por mim, domingo já começo a escrever o programa do outro sábado que vem, e assim vai, né? Então é um trabalho, é um programa todo produzido, criado, com os quadros, que a gente queima muita pestana, como se tira na gira, queima muitos miolos, para fazer um programa de humor, não é fácil, são 15, 16 quadros, então eu me sinto, assim, privilegiado por poder levar esse humor crítico, sem apelação, para você que me assiste, você que me conhece também, como é o meu estilo de humor, sem ser muito apelativo, e fazendo aquilo, o humor da vida real. Eu sempre friso isso, é aquilo que é a coisa que nós fazemos, e você faz em casa ou na rua, em qualquer lugar, então eu creio em cima disso. O seu programa começou aqui quando era... quando tinha a frequência 95, não era isso? Era 95,9, depois para 96,1, e hoje 101,1. Quer dizer, eu peguei três frequências e três potências diferentes aqui na Paraíso, então para mim é uma alegria participar de uma rádio de nome, em termos, não só de Sobral, mas em termos de Estado e de Brasil. Os 10 quilos que a Rádio Paraíso tinha, foi você que falou pela primeira vez? Foi, eu estava aqui, o Murilo era o técnico, e estava lá no transmissor, e ele veio aqui, olha, 10 quilos agora, eu tive a oportunidade de dizer, olha, estamos operando com 10 quilos de potência, na ponte da atenda, é o novo. Falei dessa maneira, que motivo de alegria para mim, e hoje a rádio não está mais com 10 quilos, mas hoje tem a internet, a tecnologia, não é obrigado mais a ter 100 quilos ou 10 quilos, a importância é que ela tenha aplicativo, a rádio hoje é mundial, não é só Sobral. E como é que funciona, Antupinambá, a sua ligação com o emissor? Você é funcionário do emissor ou você é rendatário? Você pode falar para a gente? Aqui eu não sou funcionário, eu sou rendatário, há quase 21 anos, e agradeço aqui a direção por eu confiar no meu trabalho, porque a gente tem que ter responsabilidade naquilo que faz, naquilo que diz, e para mim é uma alegria a direção aceitar o meu estilo de humor aqui, eu fico muito grato. Antupinambá, duas horas e meia de programa, fale um pouquinho de cada quadro, tem a abertura, a abertura é extensa, porque você faz várias vozes, todos já conhecem, você inicia com a sua voz oficial, aí após, explique para a gente. Bom, é cansativo, inclusive eu estou aqui com a voz um pouco ruim, porque eu passei duas horas e meia aqui falando, faz uma voz, faço outra, faço outra, faço outra, então cansa demais. Mas são vários quadros, tem o quadro da Fabíola que são 12 signos, tem o quadro do Bicho Besta Gente, tem o quadro Curiando a Vida dos Somosos e Quase Famosos, tem o quadro É o Novo. Só me interrompendo aí, o quadro, o signo, quem fala é a Fabíola. É a Fabíola, que é assim, gente, com licença, boa tarde, boa noite, agora consigo um diário, e assim faz. O Bicho Besta Gente. O Bicho Besta Gente é com o Bartolomeu. Tá pensando agora, agora vem o quadro? Aí o Ivo coloca a vinheta. Ô, Bicho Besta Gente, a gente começa a fazer os quadros, é assim. E ele, e Bartolomeu e Fabíola tem uma participação muito importante no seu programa. Somos carro-chefe, agora tem o Bartolomeu, tem a Fabíola, tem o pastor, tem o deputado da função, e assim vai, né? Faça um pouquinho do pastor. Olha você, meu amigo, olha você, meu amigo, você que está assistindo agora, vem aqui na nossa sede e mostra a sua fé, rapaz. Não seja suvindo, bila, miserável ou não, aleluia, irmãos. É assim o pastor. O sucesso também do programa hoje é o deputado Alfonção. O deputado Alfonção é uma figura, ele tem um pouco de cara deputado do Brasil, né? Então ele fala assim. Meus amigos, estamos aqui, se entrevistados pelo Ivo. Este nosso futuro eleitor, foi nosso candidato, até velhador que rodou. É ruim de voto, ô meu Deus. É isso aí, deputado Alfonção. Então é o assessor dele também que se destaca, né? O assessor é um babão. Obrigado. Eu estou aqui para ajudar o nosso deputado, viu? Faça aí, interaja aí, assessor e deputado. Meus amigos, estamos aqui neste bairro gostoso de Sobral, Alto do Somaré. É o do Cristo, é o do Cristo. Eu sei, basta uma vez falar que eu estou ouvindo, sou louco, não. É assim, o deputado é o assessor. Um ajudando o outro, né? Um quadro também que muita gente gosta, que é o humor crítico, é o que Sobral tem de mais ou menos. É uma forma que você aborda os assuntos da cidade, assuntos sérios, que você faz uma crítica nesse quadro, né, Tupinambá? É, o que Sobral tem de mais ou menos, aspiado, claro, são coisas que falhas na cidade, mas humor que, dito com mais uma leveza, né? O humor, para dizer as verdades, não tem uma mais leve, né? Não ser tão agressivo, né? Mas fala as verdades que tem na cidade, as cobranças, né? O que a gente vê, que tem alguma falha, a gente bota aqui para cobrar, não é para criticar ninguém, a gente só quer o bem da cidade, Sobral. Não quero, não tenho partido, não tenho paixão política por ninguém, tá legal? Meu humor é um bom independente, eu não tenho partido ABC, eu sou o bem da cidade, eu sou um apaixonado por Sobral, só isso. Certo. E, Tupinambá, quantas vozes você imita, em média? A gente sabe que são várias, mas diga aí para a gente. Ivo, eu, já chegaram a 125, né? Mas confesso que a gente, deixando de fazer algumas, perde a qualidade, perde muita qualidade. Então, às vezes, a gente tem que estar sempre fazendo, porque imitação, você tem que praticar muito e, com o passar do tempo, vai perdendo a qualidade. Então, eu deixo mais para os shows, os shows eu faço mais imitação do que aqui na rádio, do que no rádio, né? Porque o show é diferenciado do programa de rádio. E sobre a imprensa de Fortaleza, você já foi convidado para fazer parte do rádio lá de Fortaleza? Ah, já. Eu tive a oportunidade de ser convidado quatro vezes pelo Irã Delmar, para me trabalhar em Fortaleza com ele. As garras da patrulha. As garras da patrulha, né? E eu abdiquei de tudo isso para ficar em Sobral, né? Eu não queria deixar Sobral, quis ficar em Sobral, gosto daqui. Mas eu sei que era para ficar lá em Fortaleza. Mas se conciliasse, poderia gravar umas coisas lá e ficar lá em cá, né? Mas eu preferi ficar em Sobral mesmo. Eu agradeço ao Irã por ter me convidado para trabalhar em Fortaleza, porque ele viu alguma coisa de especial naquilo que eu faço. Eu fico grato a ele pela lembrança e, por sinal, sou fã do Irã Delmar. Certo. Tuvinambar Marques, 21 anos de programa, de trabalho no rádio de Sobral. Eu acompanhei boa parte do seu trabalho e vi a mudança da tecnologia. A gente trabalhava com fitas, depois com MD. Você tem todo aquele amparato ainda, fita guardada na sua casa, MDs. Conte para a gente. Eu tenho todas as fitas gravadas do programa. Era fita cassete, eram duas horas, eram duas fitas gravadas. E, realmente, você falou certo aí. A gente tem a tecnologia de hoje, né? Comecei com a fita cassete, depois apareceu o MD e hoje é a computadora, né? Eram quantos MDs que você trabalhava aqui? Eram 130 MDs. Muitas vinhetas, eles passaram pelas suas mãos. Quer dizer, era muito mais difícil daquele tempo do que hoje. Hoje é mais facilidade. Mas você também tem que viver o programa, você tem que compartilhar comigo esse momento. Porque você pegou o meu MD, pegou uma fita aqui, uma fita argolar, era muito complicado, né? Muito complicado, porque uma fita cassete também era antigamente, né? Então, eu tenho todos esses programas gravados. Temos vídeos aqui, quando você trabalhava aqui, que era mais, digamos, quase que artesanal, porque você pegar vários MDs só com aquele nomezinho lá e botar a vinheta na colocação certa, tem que ser muito ágil. E viver o momento do programa, porque você fez muito isso comigo e faz, meu Deus, muito bem. O pendrive que você trabalha tem quase 4 mil arquivos. É. Vinhetas, trilhas, músicas. Agora eu confesso que o que tem no pendrive eu não sei o que é, porque você que trabalha com ele, e eu só faço jogar as coisas dentro, e você que sabe onde estão as pastas, e você sabe onde as vinhetas de acordo com os quadros, isso é muito bom. As pessoas que assistem a gente pela internet hoje e ouvem pelo rádio, ficavam imaginando como é a rapidez. A rapidez é você ser profissional, como você é, e você saber jogar a vinheta no momento certo, né? Então isso é muito bacana. Para encerrar, qual o segredo para manter quase 21 anos de sucesso, as pessoas gostando do seu trabalho? Eu acompanhei aqui uma garota chamada Jamile, ela tinha 8 anos nessa faixa, não era? É. Era sua ouvinte, hoje ela já é casada e continua ali ouvindo. Qual é o segredo de manter esse povo focado na sua audiência? Sim, foi respeitando o público da gente, dando atenção às pessoas na rua, em qualquer lugar, e inovando sempre. O programa já passou, já passamos a vários quadros aqui, a gente está sempre modernizando o programa, quadros novos, já passaram muitos quadros e já tem muitos novos também. Então é isso, é você respeitando a plateia, respeitando o público, fazendo humor crítico sem apelação e também a gente sempre inovar. É isso aí que a gente faz, graças a Deus, que enquanto Deus me dá saúde, a gente está fazendo esse estilo aqui, se Deus quiser. Ok, obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Radialistas de Sobral. Se você quiser dizer algo mais, aproveite o espaço. É só agradecer, Ivo, a você, é um prazer a gente participar. Para as pessoas saberem como é que é feito, mais ou menos, o Sabe de todas as maneiras, eu fico muito feliz de ter participado com você, o pessoal do Sobralense aí. Um abraço, gente, valeu, tudo de bom. A última pergunta, o programa terminou agora há pouco, que hora que você vai fazer o do próximo sábado? A partir de que horas você vai começar a produzir? Já amanhã de manhã, seis da manhã. Domingo. Domingo. Então você tem poucas horas de descanso, né? É, poucas horas já, porque se não fizer assim não dá tempo, são muitos quadros e eu tenho que estar sempre ligado em tudo na cidade e a gente montar o programa. Já começa amanhã, seis da manhã, o programa do próximo sábado. Tá aí o nosso talento, Tupinabá Marques, aqui na fanpage do site Usobralense. Usobralense.